Seja um do norte, do litoral, do sul, do centro ou do interior, é Portugal. Jorge, que já está com um amigo de longa data, o Kiko. Passou a ser, se não era, passou a ser meu amigo e de imediato o Kiko, que está aqui ao meu lado, vem apresentar-nos uma vodka portuguesa. Está a parecer-lhe estranho para si, para mim também foi, quando me disseram que a Purple se estava a lançar, com uma vodka. De onde surgiu esta ideia? Surgiu-a de duas pessoas que estão à frente deste projeto. A vodka é situada em Santo Tirso e é aí que é produzida. A sua vantagem é feita de produtos portugueses, desde milho, cebada, centeio. E depois daí acrescentá-me dos frutos silvestres, desde mirtilho, amora, framboesa, morango e morango silvestre. Vodka com sabores, não é? Exatamente. Mas também há vodka tradicional. Exatamente, também há vodka tradicional. A primeira que apareceu foi esta vodka, que a própria cor, a Purple, vem daí do nome, que tem frutos silvestres, tem 20%. Depois apareceu a light, que é mais suave, digamos assim, a nível de sabores. Apareceu a vodka. Mas não é menos suave a nível de porcentagem de álcool? Não, não, é igual, é igual. Não é tão acentuada na vodka, digamos assim. Esta sim é para grandes apreciadores de vodka, tem 40, que podemos acrescentar às outras linhas da Purple, mais intensidade. Para ficar mais intenso. Exatamente. Ficar ainda mais intenso. Estas saíram ao mesmo tempo, que é da mora silvestre, a canela, e ainda temos a de morango silvestre. E então, o que o Kiko nos propõe é fazer aqui... Dois cocktails. Dois cocktails. Exatamente. Ok, eu tenho que me desviar, não é? Convém. É, convém. Então talvez ouçamos música um bocadinho mais alto, um bocadinho mais alto, para acompanhar estes dois cocktails. Podes mostrar? Mostra, mostra, mostra. Nós temos mesmo é que nos desviar, senão ainda alguma coisa nos cai em cima da cabeça. O Kiko está a trabalhar o gelo, que acabou de tirar. O Kiko, não me aproximo mesmo, eu vou descrevendo aquilo que vou vendo. O melhor que possa e sei. Nesta altura, eu já soube o nome, já soube o nome desse instrumento. Isto se chama-se? Strainer. Strainer. Exatamente. Agora, Gim, agora. Isso é um... Qual é a quantidade? 5 centilitros. 5 centilitros de Gim. Eu vou colocar com a mão. Vai colocar com a mão. Clementina. Um suminho de Clementina, não é? Apenas um bocadinho. Outro bocadinho. Ok. Dois gomos, quase. E então, desta parte, agora, no outro. E fica pronto? Não, 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 não. Vamos acrescentar água tónica. Vamos acrescentar água tónica. No shake, shake, shake. Shake. Vou tirar aqui. Pois tem que passar pela colher, exatamente. Esse é outro dos segredos que eu já aprendi. Passa na colher, porque... Não perder o gás da tónica, porque a tónica sem gás fica totalmente doce. E assim, continua com um sabor tradicional amargo. Pronto, fica então com o gás que é necessário para poder ser um Gim completamente diferente. O que é que falta agora? Damos aqui um toque, uma mistura que é para os semestras. Sim, sim. Depois pegamos a noz-moscada, ralamos um bocadinho a noz-moscada, deixamos que parte da noz-moscada ali acabe, por cair, e depois, que é... Agora já posso estar aqui, não sei se já perceberam. O que é que pôs agora? Pode parlimpimpim? Não. Coloral verde. Coloral verde. Vai dar um toque de menta e vai dar este efeito ao Gim de o tornar completamente verde. Uma espécie de corante, não é? Mas com sabor. Com sabor. Com sabor, não é? Faz a diferença. Ora, um está pronto. Um está pronto. Um está pronto. O outro que vai fazer? O outro. Ah, ponha aí, ponha. Não. Com o habilidoso aqui ao lado, veja lá o que é que vai arranjar. Qual é a próxima proposta? Fazemos um coquetel com morango e vamos usar a mora silvestre. Quem vier até aqui ao mercado vai poder provar. Exatamente, exatamente. E agora, com a ajuda do meu relógio, que bom, ok, vamos fazer uma situação tipo isto. E eu aqui só estou a atrapalhar. Socorro. Melhor é sair. Está, portanto, o copo apenas suspenso na parte inversa daquela colher alta que estão a ver. Sem nada cair. O que é que vai pôr agora? Ananás. Para ver se fazia aqui um fluxo de ar que trouxesse mais dificuldades. Ah, e agora vai para a parte de cima do braço. Ok, muito bem. Só caiu a colher. A colher não vale. O resto bebe-se. Está aqui a colher. Eu saio outra vez. Pois que agora entra, então, a vodka. Meu Deus! As coisas que o meu amigo consegue fazer. Juntou, então, a vodka com frutos silvestres. Morango e ananás. Morango? Não. Morango e ananás. Mas essa que pôs agora, qual era? Amora silvestre. Era amora silvestre. Muito bem. Ele vai dar este toque do contraste do morango que já está embaixo, que já foi preparado, juntamente com o morango aqui na decoração. E está tanta gente aqui a assistir que podiam perfeitamente bater palmas quando termina cada coquetel, não é? Isso, isso, para ajudar. E vai-lhe dar este toque do vermelho embaixo com amora por cima. E que nós estamos a mostrar, salientes. Há aqui um amigo nosso que vai fazer um pequeno truque, uma ilusão. Exatamente, porque a Purple, no final disto tudo, lança um energético, também, que é para acompanhar os produtos. Eu vou passar ao Frederico. Ao Frederico, não é? O Frederico Ferreira. Olá, boa tarde. Tudo bem? Sim, Frederico. Ora, então, eu tenho um baralho de cartas, um baralho americano e vou tentar apresentar uma bebida portuguesa, uma bebida energética com o meu baralho. Para isso, vou-lhe pedir que tire uma carta. Mas não olhe. A que quiser. Mas não olhe para mim. Assim vai ter mais interesse. Dá-me de copas. Eu sabia, eu sabia que ia escolher a dar-me de copas. Sabia. O que vou pedir é uma pequena rubrica na carta. Um autógrafo, não é? Sim, senhor. Vamos lá. Não, 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 não. Não fica a ver. O que é que eu vou escrever aqui? Era só o que faltava. Ora, muito bem. Sim, senhor. Pronto. Posso? Posso? Então, agora fica-me com a carta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ora, Portugal e agora vou escrever aqui. Portugal no coração, não sei se percebeu. Portugal no coração. Exatamente. Purple. Purple, em baixo. Ok. Neste momento, esta dama de copas é a carta mais energética do baralho. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É a carta mais energética do baralho, não só por estar na mão do Jorge. Agora não está. Já esteve. Por mais que se baralhe, a carta vem sempre para o topo do baralho. Mas isto aqui é muito simples. Isto tudo porque é por causa da energia da Purple. Mas se colocarmos a carta assinada no meio, agora não há dúvidas que ela está no meio. Olha o que eu estou a ver. Olha o que eu estou a ver. Não há dúvidas. Mas se estavarmos os dedos, está de novo em cima. Mas agora vamos fazer algo muito curioso. Estica-se, por favor, a palma da mão e vamos colocar a dama. Aqui e tentar fazer a troca de cartas mais rápida que eu conheço. Acha que eu consegui trocar a carta? Pode virar. Consegui com certeza. Mas consegui fazer algo muito mais interessante, que foi dentro do meu sapato, Jorge. Do seu? Do meu sapato. Eu tenho uma carta. Não sei se é possível fazer um close-up. Espera, anda cá, anda cá. Uma carta perfeitamente dobrada em quatro. Está dentro do sapato. 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 Não ouvir descalçar. Viram? E pode ser o Jorge a abrir. Não, estou a brincar. Pode abrir, pode abrir. Vou abrir, vou abrir. Pode abrir. Não pode ser. É mesmo. E tudo isto derivado aqui é a perpa, a energy drink, que eu gosto religiosamente no meu sapato. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Entretanto, vamos até a um stand aqui próximo. Muitos parabéns. Não me levem aqui o bolinho de Vizela, porque eu não deixo. Aqui é um outro stand com uma cerveja tradicional. Tune-up. Tune-up. Tune-up.